Do livro Últimos Poemas, de Nuno Rocha Moraes Não nos deixeis cair na curiosidade dos outros, na piedade dos outros, ou pior, de nós mesmos. Livrai-nos de sermos eternamente jovens, mas também nados velhos, mortos vivos. Livrai-nos, sobretudo, de nos jactarmos. Não nos deixeis cair nas ciladas daqueles que só se desculpam, ou nunca se desculpam. Não nos deixeis cair na tentação de corrigir a vida, quando tantas coisas nos morrem, e morrem às nossas mãos ou pela nossa memória. Livrai-nos de falarmos em nome dos outros. Dai-nos cada dia a lembrança de também sermos outros. E não nos perdoeis nunca, se o esquecermos.